Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo Usei o tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro, não dói Toda mágoa que passei, é um motivo pra comemorar Pois se eu não sofresse assim, não tinha ações pra cantar Olha, eu tô indo à toa, não que a vida seja assim tão boa Mas um sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que eu pego boa Quanto mais beijo, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Agora iau, 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 iau É noite o carro tá rugindo parecendo fera Voando baixo em campinas, na vila em Aguera Já estou vendo ao longe, linda, doce ribeirão Toda iluminada, vendo o céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Nunca tô com o pássaro, se a luz tem Deus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Vem, tu viara, entrando em Goiás Quase que ela é bom, vem o caminhão Se marcou! Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou ver Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Vai, meu sábado O que é esse foio aí, menino? Esses olhos reluzentes que eu busco agora Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em algarrobação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascentes, tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena que eu já correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho E eu fico pela Lodovia Vai! Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou ver Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou ver Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Ei, Goiânia